Música Zuara é uma cidade portuária no noroeste da Líbia. Capital do distrito de Ilnkakilkams e possui cerca de 45 mil habitantes. Quase 100% deles são muçulmanos berberes. Não há igrejas e, de acordo com o Joshua Project, não há seguidores de Jesus entre eles. As belas praias de Zuara são um dos principais pontos de partida para migrantes ilegais, em sua maioria africanos, fugitivos de zona de conflito, que tentam cruzar o Mediterrâneo com o destino Europa em busca de melhores condições de vida. Porém, enquanto ali aguardam, sofrem pela falta do que é básico e a cidade enfrenta altos índices de criminalidade. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, de janeiro a junho de 2021, quase 12 mil pessoas nessas condições foram resgatadas e devolvidas à Líbia. Outras 381 morreram e 597 foram dadas como desaparecidas na rota do Mediterrâneo. São vítimas do tráfico humano, feito por homens maus que se aproveitam da já difícil situação que os migrantes sofrem em seu próprio país. As vastas reservas de petróleo fizeram da Líbia uma das nações mais ricas da África, mas quase um terço de sua população vive hoje na pobreza. A morte do ditador Gaddafi em 2011, durante a Primavera Árabe, trouxe novos conflitos. Foi prometido um Estado democrático pluralista. Mas em vez disso, o país foi ainda mais dividido pela guerra. Numerosos portos de petróleo foram capturados por milícias e o Estado Islâmico encontrou refúgio em meio a essa enorme instabilidade. Ataques violentos e atentados suicidas trouxeram mais mortes e destruição. A Constituição Interina de 2011 estabelece o Islã como a religião do país e a Sharia como a principal fonte de legislação. O Código Penal prescreve punições severas por ataques ou insultos contra a religião. A seita parigita se distingue do Islã tradicional, por sua particular ênfase em boas obras, assim como pela crença de que a mera profissão de fé não há Deus se não há lá e Maomé é profeta de Deus. Não é suficiente em si mesma para que uma pessoa seja considerada muçulmana. A profissão de fé tem que necessariamente ser acompanhada por justiça e boas obras. A Líbia é o quarto país na lista de perseguição aos cristãos. Domínio do Islã recebe explícito reconhecimento constitucional, enquanto as antigas raízes do cristianismo foram quase completamente apagadas. O primeiro artigo declara que o islamismo deve ser a religião e a Sharia deve ser a principal fonte de legislação e que o Estado deve garantir aos não-muçulmanos a liberdade de praticar seus rituais religiosos. Mas deixar o Islã é amplamente entendido como impossível sob a Sharia. Oremos. Ore para que Deus traga estabilidade para a Líbia, por meio de um governo que se esforce para cumprir a lei e tornar a nação um lugar melhor. Deus mantém em suas mãos o coração dos reis. Clame para que Jesus se revele ao povo muçulmano da cidade de Zuara, que o Espírito Santo toque o coração deles, tornando-os receptivos ao Evangelho, e que movimentos de discípulos surjam entre eles. Interceda para que o Senhor chame pessoas dispostas a ir a Zuara e testemunhar do Evangelho de Cristo ao povo dessa cidade. Clame pelos crentes que precisam manter em segredo sua fé em Jesus ou enfrentar possíveis prisões e até mesmo morte. Peça para que Deus lhe dê momentos calorosos de comunhão com Ele. Clame para que até 2030, 10% dos muçulmanos de Zuara se tornem seguidores de Jesus. Clame pelos crentes que precisam manter em segredo sua fé em Jesus.